Não é assim, não é assim, não é assim, é na manha, pera aí, olha pra você, segura a cama, não, eu não quero não, vai pra você aí, pera aí, olha pra você, não, olha a mão, vai fuder a mão aí, que imagino, mostra aí tio, como que abre uma ostra, na bachada santista, não é com força, só a manha, agora se eu conseguir não sei, e aí mesmo, nessa rachada aí mesmo, pega essa aqui mais dura, essa aqui mais dura, é, nós temos que treinar, treinar na verdade, porque eu nunca vi uma ostra desse tamanho, é uma pedra, ó, é uma pedra, que vem no mar, fica lá, 200 anos, certo? Pera aí que eu vou abrir essa bexiga aí, deixa que eu vou abrir. Deixa eu botar a cama daqui, deixa eu botar a cama daqui, ele vai tentar aqui ó, meu sobrinho Alex vai tentar, pode coisa difícil, ó lá, ó lá, ó lá, já conseguiu, é a ostra, a ostra ali, ó lá, a ostra, olha, ó lá, vem ver, ó lá, ó lá, que gostoso, cê revitaliza a vida toda, esse é a ostra, não é de, tá aí nem peruíba, é lá de, tô com água na boca, bebe, vem ver, ó lá, bota o limãozinho, bota o limãozinho, ai papai, quem tem coragem, o bicho é, o bicho é vivo, hein, ele tem um zóio ali, ó, beba, olha aqui, tem um zóio, ó lá, olha aqui, beba, deixa eu ver, tá cozido? Cozido, não é marisco não, tá cozido? Não, isso é ostra, não é marisco, é crua? Tá, é assim, é crua, é crua que come, não é marisco? Bota o limão, aí está, é o molúsculo?